Boa tarde a todos que acompanham o NTSUL. Olha, a situação do aumento do número de casos de dengue aqui em Eregim e em toda a região do Alto Uruguai é acompanhada com preocupação pela maioria das autoridades. Segundo números da Secretaria Estadual de Saúde, foram registrados até o momento 849 casos confirmados de dengue, todos eles outóquines, ou seja, não foram importados de outras regiões aqui para a cidade. Desde o início de março, equipes da Vigilância Sanitária têm aumentado a fiscalização e realizam uma operação chamada de Dengue Não, com equipes da Defesa Civil que têm utilizado máquinas para detetizar as ruas da cidade. A segunda cidade do estado, com o maior número de casos de dengue, também fica aqui no Alto Uruguai Gaúcho. É um município de Aratiba, que até o momento já registrou 602 casos da doença. Aliás, 13 cidades dessa lista de casos de dengue são aqui dessa região, que é a que tem o maior número de casos da doença registrados nos últimos dias. O principal pedido das autoridades nesse momento é que as pessoas tomem os cuidados necessários para o aumento da proliferação do mosquito Aedes aegypti, ou seja, não deixe a água parada. Lembrando que a dengue pode ser confundida aí com sintomas de outras doenças, entre elas o da Covid-19, pois causa dores de cabeça, dores no corpo e também febre alta. Para quem já teve dengue uma vez, os sintomas podem acompanhar também os casos de dengue hemorrágica, que é letal em alguns casos. Por isso, as autoridades pedem que as pessoas, quando apresentarem os primeiros sintomas, procurem já o atendimento básico de saúde. Se você tiver qualquer tipo de sinal e sintoma, como dor de cabeça, mancha na pele, dor no fundo dos olhos, por favor, procure a unidade básica de saúde. A doença pode ser confundida com sinais e sintomas do Covid, mas ela está aí, batendo a nossa porta. Eu preciso da colaboração e da sua ajuda para que nós possamos eliminar isso de forma mais rápida. Com informações para o NTSUL, Gerechim, no Norte do Estado, Leandro Zanotto.